A família Lett está crescendo. Além das delícias que já fabrica, agora a Lett também faz queijo Minas Frescal. O diferencial do produto está na qualidade da matéria-prima, o leite tipo A. Todo o foco nosso de pesquisa e desenvolvimento, de produtos novos, é sempre tentar ressaltar o que a gente tem de melhor, que é a matéria-prima. Então o Minas Frescal veio de encontro a isso porque é o único queijo que eu consigo sentir o sabor do leite que eu estou usando para produzi-lo. O processo de fabricação do queijo Minas Frescal dura cerca de cinco horas. Depois de pasteurizado, o leite tipo A vem para essa máquina, que tem capacidade de processar até 10 mil litros por dia em quatro etapas. Com esse investimento, o laticínio reduz mão de obra e também o contato humano com o produto. Apenas três profissionais já são suficientes para dar conta do recado. A gente tem aqui um equipamento que é o mais moderno hoje para fazer queijo Minas Frescal. É esse equipamento que te dá um processo muito rápido, usa menos pessoas no processo e você consegue um padrão no produto. Ou seja, o primeiro queijo que entra aqui, o último, você vai ter o mesmo padrão. O leite tipo A usado na fabricação do queijo Minas Frescal Letty é produzido na fazenda Santa Rita, em Descalvado, São Paulo, que pertence a Agrindos. A produção tem rastreabilidade total e passa por um rígido controle de qualidade. Eu consigo saber exatamente desde o nascimento da bezerra, todos os cuidados que ela teve, alimentação, uso de medicamentos, controle da produção, sanidade, até a qualidade final do leite para ser utilizado e processado aqui no laticínio. O grande diferencial do leite tipo A é que ele é processado dentro da fazenda. Então ele é retirado daqui e já vai diretamente para o laticínio e aí ele já sofre já a pastorização a 70, 75 graus e o resfriamento em torno de 2 graus. Legenda Adriana Zanotto